Lição de quinta-feira, tornando-se um semeador. Quero chamar a atenção de vocês para Atos capítulo 17, a partir do versículo 10 até o 12. Olha só o que diz a Bíblia. Naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade. Eles foram enviados à Bereia, onde mais uma vez se misturaram à comunidade judaica. Ali os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente, examinando as escrituras para ver se elas davam mesmo apoio ao que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Muitos deles passaram a crer, e entre eles alguns gregos, por eminentes à comunidade, mulheres e homens de influência. Bonito, né? A gente imaginar que o Evangelho estava começando, eles eram perseguidos, no caso aqui, Paulo estava sendo perseguido duramente, mas ele chegava no lugar, ele pregava, ele ficava feliz. Por quê? Porque as pessoas aceitavam aquela mensagem. Agora, algumas dicas aqui, né? Vamos pensar de dois lados. Primeiro, eu e você como sendo alvo da semente do Evangelho. Então, o teu coração e o meu coração é como se fosse a terra. Então, agora nós somos a terra. Combinado? E aqui está dizendo o quê? Que Paulo ensinava a mensagem, ok? E eles não ficavam saciados com aquilo que ele ensinava. Eles queriam mais, eles queriam mais, eles queriam se aprofundar. E como que eles aprofundavam? Eles escutavam o que Paulo falava e iam para as escrituras. Escutavam a pregação de Paulo e iam para a escritura. Até que perceberam que tanto a pregação quanto tudo que eles liam fazia total sentido. Então, eles aceitaram. Eu não acho que você tem que aceitar e ter uma fé cega. Ah, o pastor Elmar falou, a Novo Tempo falou, então eu vou aceitar. Não. Se por acaso você desconfiar do que eu estou falando, vá à palavra. Pesquise para que você possa entender. E essa verdade pesquisada e entendida de uma forma mais profunda, vai fazer com que o evangelho, que é a sementinha, no seu coração e no meu coração, cresça de forma mais forte. Agora vamos inverter. Lembra que eu falei logo no início da semana de que nessa parábola o semeador é Jesus. Só que em algum momento você e eu também nos transformamos no semeador. Por que? Evangelho não é receber o evangelho. Então, somente. O evangelho é receber o evangelho, ser transformado pelo evangelho e agora ser um semeador do evangelho. Então, eu queria te convidar a primeiro ter um coração preparado para o evangelho e depois se transformar num semeador, na mensagem que mudou a sua vida, levar tudo isso para as outras pessoas. Valeu, até amanhã.